E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermon, dos cursos de guitarra danielchermon.com Já te peço pra se inscrever no canal, ativa o sininho de notificação, deixe teu comentário e compartilha também com o povo Na descrição tem todas as informações sobre os meus cursos, tem os meus sites, whatsapp, e-mail, enfim, tá tudo aqui na descrição Então entre em contato comigo, vamos conversar um pouquinho, vamos falar de guitarra E vamos fazer com que o teu sonho de tocar guitarra possa se realizar É o seguinte, semana que vem, no caso não sei como é que vocês vão ver esse vídeo aqui, que dia, mas enfim Na semana do dia de setembro, que vai envolver os dias 24 a 28 de setembro Eu farei a famosa, famosa não, porque ainda não é famosa Mas farei a semana do ouvido pra falar do famoso tema, como tirar música de ouvido Aqui eu já vou dar algumas pinceladas pra vocês sobre como tirar música de ouvido Já tenho alguns vídeos aqui no canal, mas eu acredito que precise de mais informações pra isso Então, um aspecto que vai ser muito importante que eu vou tratar nessa semana do ouvido Vai ser sobre a importância de estudar um instrumento pra poder desenvolver o teu ouvido Só que, no caso dessa semana do ouvido, ela vai ser direcionada pra aqueles que já tocam Pra aqueles que já tem conhecimento do instrumento Por quê? Porque eu já preciso dominar as digitações, já preciso dominar as notas, já preciso dominar as escalas Os campos harmônicos, eu já preciso compreender a linguagem da música A linguagem da guitarra, pra poder desenvolver o ouvido Então, é um degrau por degrau Então, tirar música de ouvido não é mágica É treino Só que, pra eu treinar o meu ouvido, eu preciso ter referências Então, qual é a referência que o guitarrista vai ter pra treinar o ouvido? A guitarra Por exemplo, uma coisa que eu vou falar é sobre o reconhecimento das notas com o ouvido Então, por exemplo, a gente pega uma nota dó Dó Então, eu pego o dó aqui Eu vou fazer o exercício, por exemplo, de tocar apenas essa mesma nota Por pelo menos uns 3 minutos, 3 a 5 minutos Então, eu vou ficar tocando Beleza, passou os 3 minutinhos, 5 minutinhos Aí, eu vou fazer uma segunda volta Tocando E tentando cantar Não importa se vai sair desafinado logo no começo Porque é o que eu tô falando É um treino Então, ó Dó 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 Ok Numa terceira volta, eu vou fazer essa mesma nota Só que distribuindo ao longo do braço Dó Primeiro, eu vou fazer sem cantar Aí, eu vou fazer essa repetição Por uns 3, 5 minutos Ok Aí, depois eu vou tocar e cantar Dó 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 Quase que eu me perco Dó 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 Então, isso aqui eu não vou alcançar A minha voz não vai alcançar Mas eu sei a oitava Então, eu vou fazer Isso é um, dois exercícios que eu vou passar Nessa semana do ouvido Outro exercício vai ser através dos acordes também Então, pegar um acorde E escutar as notas desse acorde E depois distribuir isso Ao longo do braço E trabalhar as diferentes alturas Disso aqui Dó 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 A ideia não é que tu cantes afinado Mas sim chegar próximo ao que o teu ouvido está ouvindo, escutando E aproximar o que está aqui, daqui Porque quando eu emito uma nota Que eu ouvi e consigo juntar as duas coisas Significa que eu estou ouvindo e estou conseguindo emitir a mesma nota Com isso, o cérebro assimilou O que ouviu e o que cantou Ou seja, é um treino Não importa se está desafinado Eu não tenho um tipo de voz de cantor Eu já falei isso Que eu venho gravando algumas músicas que eu gosto E tal Mas eu sei que a minha voz não é para cantor, lead, singer Porém eu sei que eu tenho uma afinação Eu chego próximo da nota E por isso eu consigo cantar alguma coisa Fazer backing vocal e tal Até mesmo cantar alguma música ou outra como voz principal Para se divertir, enfim Até mesmo profissionalmente eu já fiz isso Porém, isso demanda treino do ouvido Então tem que identificar, por exemplo, a minha filha Que está com 8 anos de idade agora Enfim, a vida dela inteira até agora Com 8 anos de idade Foi vivenciando o mundo da música Porque eu sou músico profissional desde quando ela nasceu Então ela ouve tudo e tal E quando a gente canta junto Quando ela escuta alguma coisa Ela identifica rápido Ou seja Porque ela vem escutando bastante música comigo Enfim, está ali todo dia me vendo tocar e tal O ouvido dela já está muito bem treinado Então quando eu canto uma nota para ela Eu falo Vai Isabela, canta comigo assim Ela chega lá Ou seja, o ouvido dela consegue identificar a nota Por quê? De tanto ouvir E a prática do ouvido tem a ver com ouvir Escutar E pouca gente escuta Pouca gente ouve Muita gente apenas aprecia É como olhar, por exemplo, ir para a praia e olhar a praia Legal, a praia Agora uma outra coisa é estudar a praia Analisar a praia Água, areia Céu Os peixes Enfim, a sujeira que tem na praia Que hoje a maioria das praias estão sujas Enfim, analisar Pensa, não, peraí Essa areia não é daqui Essa pedra não veio de onde Tal, não sei o que É isso É isso que é treinar o ouvido Então eu não quero me estender muito aqui nesse vídeo Apenas fazer a chamada Para que vocês tenham uma pitada De como vai ser a semana do ouvido Vão ser cinco aulas Provavelmente quatro a cinco aulas Eu não sei se eu vou fazer de segunda a sexta Como é que vai ser isso daí Já está tudo organizado Só tenho que ver a distribuição do tempo para cada tema Porque senão vai ficar muito extenso E eu não quero perder tempo com aquilo que não gera resultado Mas está planejado para ser cinco lives Tá legal, vamos fazer análise Enfim, trabalhar isso de escala maior Penta As triades Enfim, tem muita coisa para falar Mas eu vou condensar naquilo que importa Naquilo que realmente vai desenvolver o teu ouvido Então eu te convido Já se inscrever no canal E anotar aí Vinte e cinco a vinte e oito de setembro Às dezenove e trinta Aqui no YouTube Aqui no meu canal Daniel Chermon É youtube.com Barra De Chermon Tá legal? Ou então No Facebook Facebook.com Barra Daniel Chermon Oficial Tá legal Daniel Chermon Oficial Se eu não me engano Peraí Vou até verificar aqui Que deu um branco Deu um branco Da minha própria página do Facebook Olha que coisa Isso Daniel Chermon Oficial Exatamente isso Tá legal Vocês podem me seguir no Instagram Também Instagram Que é Instagram.com Barra Daniel Ponto Chermon Eu sei que meu sobrenome não é muito comum Muita gente erra Mas é C H E R M O N T É T mudo E tem o T Tem gente que escreve sem o T Tem gente que escreve com X Não É C H E R M O N T Esse é meu sobrenome E Inclusive comprei um livro agora Sobre a história da família Chermon Tenho muito interesse de saber de onde vim Né Como veio Esse sobrenome Como veio parar em mim Então é muito interessante também Essa parte Eu me interesso por história Né Mas é isso aí gente Então É Se inscreve aqui no canal Ativa a sininho de notificações Né Porque senão tu vai ficar de fora E aproveita porque Essa live Essas lives Eu vou deixar disponíveis Né Apenas durante essa semana Então do dia 24 Ao dia 28 Vão ter as lives Aí no sábado e domingo Que vai ser 29 e 30 Ainda vou deixar disponível Porém já No outro dia Deixa eu ver o calendário Aqui ó Dia 1º de outubro Essas lives vão sair do ar Na verdade já no domingo Ali no finalzinho de domingo Às 11 horas da noite Vão sair do ar E estarão disponíveis apenas Dentro do curso de guitarra completa Tá legal? Então aproveita essa semana Para tirar todas as tuas dúvidas E Obviamente Se quiser depois assistir Essas aulas Que se tornarão em módulos Então por isso mesmo Que as aulas vão ser Muito objetivas Muito claras Sem enrolação Porque São aulas de verdade Aulas de música mesmo De treino Então é aula Que vai virar curso Então aproveita Essa semana Porque vai ser uma semana Muito especial E vai ajudar muita gente Então essa é a minha forma De contribuir De forma gratuita Mas obviamente Que depois Terão que adquirir o curso E eu vou separar Também essas lives Como um curso à parte Né? Como curso De como tirar música de ouvido E aí vocês podem Também adquirir esse curso aí Tá legal gente? Então é isso aí Agradeço muito A participação De todos vocês aqui E agradeço Os 19 mil inscritos Aqui no canal E continuem Comigo por aqui Porque eu tô sempre Dando algum pitaco Aqui sobre música Sobre música Sobre guitarra É isso aí gente Valeu Um abraço Valeu gente Um abraço Tchau